Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu, este é o Riacho que dá acesso à casa do Patoni, portanto estamos indo para lá, tem aqui visitas piauiense, como é que vai, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, maravilhoso. A Noelia e o? Jovino. Jovino. Noelia e Jovino. Portanto vocês estão de Teresina, Piauí? Nós somos de Campinas. Campinas. Somos daqui do Piauí do interior, mas moramos em Campinas. Nossa, então tem uma visita aqui, amiga, o Patoni, vocês tomaram conhecimento através dos vídeos e fica aquela curiosidade, aquela vontade, não, tenho que dar um abraço nesse vovô teimoso, né? Vê se ajuda a convencê-lo a mudar de casa. Pronto, de repente você poderá ter a palavra mágica de dizer sim, vamos, enfim, você vai criar lá suas ideias para a nossa amiga Noelia. Portanto até de manhã cedo, vamos levando aqui o café. Café da manhã. Uma hora faz o café lá, uma hora a gente traz o café, porque é tipo assim, é tudo no seu tempo. Não é isso, André? É isso aí. Pronto, o André é o menino do vídeo, né? E vamos nós. Vamos lá. Aí tem uma passagem aqui que poderá molhar os pés, mas aí a gente vai dar um jeito aqui. Aí só não dá para passar o carro porque os poros de rabecheiro aqui, e aí... Começou a amolecer o negócio. Ó, nem vai ser preciso trocar de... De sapato. Aqui nas pedras. Riacho enche, riacho seca. Tranquilo. Não sei se você já assistiu o vídeo, que a água ficou lá, e a gente tinha que passar ali. Assistir. Agora a água dá uma... Você passou por cima daquela pinguela ali? Exatamente. Foi. Agora imagina... Imagina o toné d'água, né? Eu tenho água. E a gente tá com um litro d'água, vai dar por aqui, viu? Ou até cobri eu aqui. Ah, cobre, cobre. E a correnteza? Não, já cobre muito. Não conseguiria nem ficar em pé, a correnteza já puxava logo. Ele veio se passar com o Andrézio pegado na mão de Andrézio. Foi. Tá mais solta, mais solta lá. Tá muito tranquilo. Vamos já ver como é que tá o bem, como vai. Se ele não estiver esquentando o sol esse horário, vai acontecer a saúde. Vamos chegar lá em silêncio, porque às vezes, quando ele escuta o barulho do motor, do carro, ou conversa, ele já entra. E fica só com a cabeça de fora. Como quem diz, lá e vem. Algumas pessoas comentando, ah, mas aí muitas visitas, o patônio não vai se sentir bem. Eu acredito que quanto mais visitas, seria melhor pra ele ir quebrando, entendendo. Exatamente. Porque quem já viveu 40 anos, da forma que ele viveu, e de repente, lá outra vez que vem uma pessoa aqui, ele continua no isolamento. Então, na minha opinião. Também na minha opinião, porque assim, se chegasse mais pessoas, ele se recusasse a sair, mas toda vez que chegasse pessoas, ele sai pra fora. Recebe muito bem. Coisa que ele não fazia antes, recebe ninguém. Simplesmente responde lá de dentro, com a porta fechada. É, às vezes, ia ter ido embora naquele período, né? E agora ele vem ali... Interage um pouco. Interage, é. Porque a ideia é interagir. Bem, como vai? Hoje o sol amanheceu... Já tem gente aqui com a orelha quente, viu? Hoje o sol amanheceu... Você milhões de seguidores atrás. Seguidores na caveira, hein? Logo ali tem uma abelha. Ali, né? É, dá até pra ver lá. Olha lá. A carnaúba lá. É. Inclusive na sua região de Picos. É a produtora de abelha de abelhas. Grande produtora. E conhecido mundialmente como... E aquela família que trouxe a abelha aqui pra Picos, ela é lá de região que eu tenho. São de Limeira. Família Venza. Os pioneiros em trazer a abelha de lá pra cá. Eles vieram, conheço... Uma prima deles que tem plantação de laranja. E eles têm, inclusive, sítio ainda lá em Limeira. A primeira família que trouxeram a Europa... Como é? A abelha Europa. Que deu até na revista Globo Rural. Ah, não sabia não. Foi. Eles migam com as abelhas deles até 600 quilômetros. Quando tiver florado, eles vão. Sei. Aí outras pessoas que trabalharam com eles, segundo a prima deles, foram saindo e criando também. Aprenderam e foram... Aí depois foi... Espalhando, né? Expandindo pro estado inteiro. Expandindo. É. E hoje no mundo inteiro. É hoje no mundo inteiro. Na Picos é... A referência. É a referência. Porto Norma aqui, ó. Olha aí a casinha pra cá. É. Normal agora... Olha aí. A gente pode pegar ele lá de fora. O quê? Shhh Olha, olha, olha. é que vem pra cá dormiu bem dormiu hum você tá bem tô indo aqui pra cá para cima da pera aqui você já esquentou um solozinho já hoje? não vamos pra bater com o tecido vamos pra cá senti o filho aqui em cima parece que tá com furo aí deixa eu falar aqui como vai que tá fit vem como faz? vai dormir bem tá tranquilo parece que você tá falando baixo bom dia seu patão bom dia tudo bem com o senhor? bem como vai? bem como vai? ela veio de longe de ver nós viemos de longe, bom dia nós viemos de longe ver o senhor aqui não queria assistir a mudança do senhor aqui nós viemos pra assistir posso dar um abraço do senhor? posso dar um abraço do senhor? acontece não acontece não um abraço só um abraço acontece sim ela veio de longe pode ir que ele vai abraçar nós vamos botar o braço dele em cima dos ombros dela porque ele não bota um abraço um abraço um abraço um abraço mais cadê o outro braço que não veio? tá vendo? aconteceu pronto aconteceu um abraço foi só isso e o abraço dele você deixa? é deixa eu ver esse braço não veio só ver que você parece meu avô olha aí parece demais meu avô parece a cabecinha do meu avô parece muito você lembra muito a família da minha mãe pode até chamar de avô pode lá em casa a gente comenta a verdade ele parece ele parece com o meu avô e aquele cantor Christian Neves também isso que é a cara do avô dele do saudoso avô eu não tenho mais meu avô mas eu tenho um tio que é parecido demais é parecido olha aí tia apareceu mais pessoas que gostam de você que parece com você é bom né com o cara que parece com ele eu vou entender é se quiser entrar fica à vontade ele deixa entrar na sua casa ele quer entrar aqui na sua casa pode entrar seu patrão você viu que a sua casa é bonita a casa velha mas a casa nova é mais bonita ainda e mais segura né o que o senhor achou dessa casa nova essa casa linda e maravilhosa que os inscritos fizeram com o senhor que os amigos os amigos da TV Cultural Chico Museu do mundo inteiro o que você acha? o acontecimento da casa é livre é mudar também pra lá é livre vai ser mais lindo quando o senhor mudar pra ali ela vai ficar muito mais quem é dono? mas o senhor é dono o senhor é dono ela foi feita no seu terreno pra você ele é dono não é o senhor é dono o senhor criou o presente é o presente o presente senhor Patoni eu vi o senhor dizer assim é que não mandou fazer a casa mas os amigos mandou a casa pra você comprou os materiais o Chico foi lá tomou a frente de tudo fez a casa pro senhor e o Chaguinha o Chico e o Chaguinha e o Zeca que construiu pra você seu sobrinho né o Zeca é seu sobrinho é então aí ele fez a casa pro senhor porque sabia que o senhor precisava de uma casa nova maravilhosa não aconteceu não por que não seu Patoni olha a casa aqui ó linda eu vim oferecer a chave da casa pro senhor e queria ver o senhor abrindo a porta o senhor faz isso pra nós? não não tá legal o senhor vai fazer não vai? não fazer não vamos pra que você eu achava por favor ali pra nós ver o senhor abrindo a porta sentrando não se eu patonhar a perna como tá vamos abrir lá também e se eu abrir pro senhor o senhor entra lá com a gente mais um pouco eu vou embora vamos embora tá cedo sim pô gente vai sentar ele falou tá cedo vai sentar que tá cedo tá cedo não tentei agora não não vou agorinha não mas eu queria ver o senhor entrar na casa ver o senhor reconhecer lá dentro eu acho que eu entrar já tem né já tem entrar mas eu não vi vamos agora o senhor já entrou o que o senhor achou da casa nova? é boa? confortável? é sim a casa nova maravilhosa do patônio que os amigos fizeram pra patônio olha que lindeza o samborá é a cor samborá a cor que o patônio gosta fez a casa conforme o patônio escolheu né escolheu o samborá e que dia que vai dar certo estamos já cansados de esperar o dia e não chega deve ser outro calendário que o senhor fez porque esse calendário nosso aqui já faz muito tempo vai dar certo mas vai ser hoje que o patônio vai receber a chave dele vai ser hoje né patônio? olha você tirou caiu tá vendo? afuleimou tanto que caiu já grudou caiu doce caiu pois é seu patônio já viu a cama maravilhosa tem ele esperando o senhor dormir na cama confortável pra viver por toda a vida a casa do patônio é vida é vida é vida seu patônio essa casa nova aqui ó maravilhosa com todo conforto cama nova mesa nova fogão novo tudo novo tudo novo tudo novo banheiro novo ah eu vi dizer que o seu patônio falou que ia tomar banho banheiro novo você falou seu patônio que ia tomar banho que dia é hoje? hoje? tomar banho banheiro novo pra tomar o café o café já chaguinha vai preparar o café tomar banho chuta pra tomar café isso o banheiro é o terreiro o banheiro é o que? é o terreiro e o terreiro tá cheio de gente aí não sei hoje tem muita gente não tem vergonha se tomar banho tem que tomar banho é não pode tomar banho não chegou mais gente de longe chegou mais gente não dentro de casa não acontece não 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 o que que não acontece isso isso mas é uma graça nele suja a casa? não lá no banheiro suja não nós vamos lavar com a água que cair do chão e nós pega e lava logo tudo a gente tem suor mas a água desce pelo ralo o suor não vai ir depois lava o banheiro seu patrão depois lava o banheiro pode terminar nós lava ele nós dois se eu jogar eu passo a vassoura pão nós limpa nós dois pode ser banheiro bom desse aí eu tomo um banho gostoso aí você prefere tomar banho que pelado não vai se banhar não ah hoje não tem banho não? você não quer se banhar hoje não? não quer não? não por que? rapaz seu patrão eu já acreditava que o senhor ia mudar hoje pra casa você tá com frio? eu tô com frio aham vamos conferir esse tá eu saí no sol um pouco não tá muito frio não? tá muito frio não tá calor esse conte outra vamos contar outra aqui a fria não passou não eu vou cuidar vou buscar vamos tomar banho tomar o café fazer por aqui a não ser que banheiro mais tarde ele só toma o café agora né e se alguém é pescador é hoje não vai não ah hoje eu não banho não por que? hoje eu não suei não mas que figura vamos tomar o café é tá morrendo de frio tá se tremendo de frio pra perceber viu? isso tremendo aqui ó e vamos entrar na casa nova a qual vocês também é parte a história ajudou a construir é pode conversar como explicar o momento que não entende né não consegue a casa fria ó espaçosa que pra uma pessoa tá muito bom espaço uma pessoa só a cama eu vou dar um conforto desse aqui eu vou te dizer cama arrede guarda-roupa o banheiro que ele ainda não foi inaugurado mas em breve será se Deus quiser é o banheiro né o banheiro ótimo a toalha tudo do jeito é as roupas aqui também ó as roupinhas dele as roupinhas dele as camisas mais mais essa ideia de fazer canha divisória assim até mesmo as coisinhas dele lá olha o cháginho está fazendo ele ó ele vai entrar na casa ser expulso então a gente vai ter fica alguma mas fica se der mean é é é é é é e aí e aí e aí e pode entrar mostrar aqui gente a chuva foi embora tá tudo seco e no último vídeo mostrei aqui por dentro E aí E aí E aí E aí E aí É, tomando o cartão Seu papai não viu o senhor um dia lá na pausaria Levou o balde, foi levar o balde lá na pausaria, não foi? Hã? Você está escolhendo Sabe não? Ah, então o senhor foi de olhos fechados, não viu onde foi Marcou só o rumo É o bem como vai Seu patão Eu não tenho castorfobia não Passa a ter aí dentro, né? É possível Chega a ser desumano uma vida dessa É tipo uma caverna estreita, rapaz Como pode? É É impossível de acreditar, hein? Que a pessoa vive num lugar assim Dez anos, vinte, trinta A vida inteira E abrir mão de morar no concorso Não, a casa está segura? Não, rapaz, a casa não cai, mas o senhor não tem castor De respirar? O senhor tem que se permitir viver uma vida mais confortável O senhor merece O senhor merece? Merece O povo que ama o senhor quer isso pro senhor O senhor também tem que se amar mais e querer também Porque Pra viver com toda a vida Chega a ser Chega a ser desumano com o senhor mesmo O senhor ficar aqui Agora que o senhor tem a opção A possibilidade de ter um lugar mais confortável pra viver O senhor tem que ir pra ali É pertinho O senhor vai ser vizinho do senhor mesmo O senhor vai ser seu vizinho de casa Na hora que quiser vir fazer um Dar um passeio aqui o senhor vem Mas pelo amor de Deus Vai pra ali Dá certo Dá certo, dá certo, Santana Dá certo O senhor fica aqui É que não tem condição Não, o nome dele é Francisco Chiquinho Chiquinho, qual é o seu nome? É, Francisco Como é o nome do senhor? Francisco Francisco Sim Mas vai pra ali, rapaz Não fica aqui Ô, Francisco Vai pra ali, homem Pelo amor de Deus Vai morar ali Vai morar confortávelmente Porque o senhor Aqui é muito estreitinho O senhor Tá vendo? São pessoas que querem o seu bem As pessoas que Nós queremos o bem do senhor Mas o senhor também tem que se querer também Um pouco mais de tempo O senhor Porque A situação que o senhor fica aqui É desumana com o senhor Nossa, meu senhor Bem, como vai? Sim Rapaz Mas eu não queria pedir não É Rapaz viveu Quarenta anos aqui Quarenta anos? Boa parte do tempo sentado O curvado É porque não tem como ficar ereto aí de baixo Não consegue ficar ereto É Exato Mais ou menos um mês É Aí vocês contam a história dele Que foi Ele era Mecânico de bicicleta É, inclusive ainda tem até Restante de quadro de bicicleta pra cá Ah, tem só as calhas Ele botou aqui atrás Ele vivia de consertar a bicicleta Comprado, revendia E aí parece que teve alguém Que comprou e não pagou Alguma coisa do tipo Aí ele simplesmente Se entristeceu e Ah, tem um lugar de bicicleta É Fica naquela cama, é Fica patrônio Mas tem uma casa Aqui, ó De assistir já corta o coração Ele vem, então Se tiver mais ideia Pra ficar à vontade Porque às vezes as pessoas acham Que é a gente que não busca Conversar Uma estratégia Eu tenho visto Nosso esforço A luta de vocês Aquele é meio teimosinho mesmo A sua casa nova A sua cama nova Ele é bem resistente Ele chama resistente Ele é bem resistente Eu não sei o que é dono da casa Mas é o senhor Dono da casa é o senhor A chave não está na sua mão? O terreno é do senhor A chave está na mão do senhor A gente às vezes consegue as coisas A gente compra Às vezes a gente ganha de presente E o senhor ganhou de presente Eu tenho vários amigos Eu tenho vários amigos Senhor Eu tenho que chamar Eu tenho a dona da irmã aqui E a dona da irmã aqui Eu tenho o chão A gente aqui está demarcado Onde foi feita a casa nova Está demarcado A propriedade não é do senhor? É do senhor Com certeza E o que está dentro também é do senhor A propriedade é do senhor E o que está dentro é do senhor E o senhor planta umas árvorezinhas aqui Para o senhor ter todo dia Ir lá regar Só é um canto de terreno Hein? Só é um canto de terreno Olha onde é o canto Aqui É esse canto todo aqui, né? Essa área toda aqui, né? Então aí o senhor tem um canto de terreno O senhor tem uma casa Para quando o senhor colher Para quando o senhor colher O feijão, o milho O senhor tem um canto Para o senhor guardar ali E o senhor receber seus amigos também Para os seus amigos entrarem na casa com o senhor Conversarem com o senhor Sentadinho Sentadinho O senhor contar a história da roça do senhor Do milho e do feijão que o senhor plantou Entendeu? Trocar umas ideias assim Aí é um bom lugar ali Todo mundo senta em rota do senhor E fica conversando Sobre o dia a dia do senhor O senhor acha? Esse canto do terreno do senhor aqui É muito bonito A natureza O pássaro cantando Olha o sabiá Isso é bonito Canta sabiá Sabiá cantando Ou chorando de tristeza Porque essa figura não muda, né? Essa figura não muda, né? É irredutível, né? Vamos então tomar o café, seu patrônio? O Chaguinha está lá preparando o café Não, mas o senhor já está com fome Bota o café do senhor Nós já tomamos o café Oi, tu e? Já são mais de nove horas Oi, já são mais de nove horas Está na hora Senão na hora do almoço O senhor não vai ter fome Se tomar café é tarde demais E o senhor fica sorrindo da gente, não? Como é que está o bucho? Está cheio, não Está cheio, não, né? Pois é Vamos encher esse bucho de novo Vamos, seu patrônio Seu patrônio Tomar café? Tomar isso com pouco Aqui não é um pouco É hora de almoço, homem O senhor quer Eu posso acompanhar o senhor? Vamos Dá a mão, vamos Dá a mão para ele Só vou lhe acompanhar até aqui Vamos, nós três Vamos nós três lá Tomar café E depois do café Eu só tomo um banho Mais tarde para o almoço É, é isso Pega a bacia Cadê a bacia e a colher do senhor? Já está lá ou aqui? Está lá? A bacia do cuscuz Ele guarda é aqui Para depois de eu ir banhar Ah, o senhor vai tomar banho? Passou assim Então tem que avisar para o Chaguinho Que o senhor vai querer tomar banho agora Que o senhor tem dito Que ele ia tomar só mais tarde Ele resolveu tomar banho Não, pode tomar banho tranquilo Aí eu saio Eu vou para lá Aí depois você vai para ali, né? Depois se eu tomar banho Você vai tomar café ali na casinha, né? Na casa nova, né? Ah Aí o senhor já puderam levar logo a mudança Para ali, a cadeira Sua mala Sua malinha Para ficar segura ali dentro Porque aqui vai cair Os adobos por cima Vai machucar tudo Inclusive a cabecinha do senhor Tem que evitar Bem como vai É, senhor O senhor já sarou bem do ferimento, né? Já não sarou ainda não Mas está bem melhor, não está? Está melhor Está melhor Está melhor Está melhor Falta só um O senhor ainda está raso Senhor? Está raso também Já teve um cacimbão, hein? O senhor consegue olhar para a gente assim? Olha aqui para ele Para a visita Olha aí Fica assim Fica mais elegante Fica assim Para não piorar a coluna, né? Para piorar a coluna do senhor Olha aí Olha aí Faz uma pose aí para foto Retrato Eu trouxe um presente para o Patonio Mas eu vou dar o presente Depois que ele tomar banho O café Ah, eita Daqui a pouco E lá de São Paulo Com o senhor, seu Patonio O senhor não quer mudar ali com a gente A gente achava que ia voltar Sabendo, seu Patonio Agora mudou de casa É hoje É daqui a pouco Acho que dá certo Não, certo dá Basta o senhor querer Pronto A decisão está É só o senhor decidir que dá certo Nós ajudamos o senhor a mudar André Paga a bolsa e a toalha Pronto, o Chaguinho agora vai banhar ele Daqui a pouco a gente conversa novamente Faz só o ritual como é que é aqui Tem um ritual muito Tem que banhar antes do banho, né? Pai Vamos lá Fazer Pai Ele não está nu, né? Ele faz uma oraçãozinha Ele repete, o Chaguinho É André, vê se você acha um litro aí Um litro Gente, parece um garotinho de 12 anos, viu? Esta roupa aí O azulado, né? Oi, esverdeado Acho que é azulado André Vou organizar a cadeia O Patonio sentado Ele está de volta Um barulhinho tirado Rapaz Eu nem estou conhecendo mais É, o Patonio, é? Rapaz, ficou diferente Fica bonito Cheiroso É, seu Patonio, tá? Olha, agora seu Patonio está com o... Ah, estou sentado nessa casa aqui agora, hein? Aqui é o lugar Olha aqui em cima, hein? Você quer sentar para cá ou para ali? Para cá, né? Aqui, olha Escolhe o melhor espaço aí, seu Patonio, seu Não, ainda mais está ficando aqui, André Para cá, André Para cá, pode ir para cá Isso Ainda vai cá, André Bota o café Sente aqui, sente Olha Ainda aqui, André, o café Vocês que assistem o vídeo lá do início Sabe que é uma outra pessoa, né? Aquele primeiro vídeo lá Vou também Vou pegar o segundo É, eu vou pegar o segundo É, eu vou pegar o primeiro vídeo De dar É, cabelera De dar uma dor De ver A cabelera De dar uma dor Sente aqui Agora Agora está forte Limpinho Cabelo cortado Não, para não acabar Você tem cuidado Está bem cuidado mesmo Vocês estão de parabéns pelo que vocês fazem Nós fazemos O chagrinho é encaminhoso, viu? Agora você vem para cá Ajuda Ah, esse robôzinho Ainda Sente aqui Sente aqui E você pode sentar É paciente Eu vou passar primeiro o perfume Você não pode comer agora não Ah, que tem o perfume É o perfume Bem, como vai? Gente, o seu patão Renovou aqui Quinze anos Olha o seu patão Dá uma olhada Olha aí Bem, como vai? Está cheiroso? Deixa eu passar o cheiro Acontece que com muito perfume Daqui as abelhas Aparecem aqui no pescoço As abelhas Olha como é cheiroso É isso mesmo E agora? Agora é o café O café Eu acho que ele vai deixar quase que fome Seu patão Eu quero Eu, 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 eu Eu quero Ninguém Você não me escutou não Eu disse eu Ele disse ninguém Obrigado, seu patão É bom, bom Nós já tomamos café Ninguém quer comer mais gel Você quer Você dá um pouquinho E aí, Chaguinha Chaguinha que ela dá emoção aqui Você divide comigo? Você divide? Divide? Ela quer um pouquinho Não Eu estou brincando É brincadeira Pode tomar seu cafézinho Muito obrigado, seu patão Obrigada Seu alençoe a sua refeição Ninguém quer comer comigo? E eu respondi que sim E não veio pra cá Acontece ou não acontece, seu patão? Vixe, pode tomar café, vai E você divide o café com o Chico Obrigado, muito obrigado Pronto É eu que vou tomar café mais você, viu? Bora Pronto Você não queria um convidado? Posso comer mais um pouquinho? Tá bom Comei mais um pouquinho Você ouviu muito bem Ninguém quer comer comigo? Eu falei, meu Deus É isso aí Mais um pouquinho, viu? Não é a primeira vez que ele A mente parece que abriu o meu instrumento e Estou aqui Obrigado, viu? Não convenceu A gente vai parar Tá bom? Só mais reciclada Ele lembrou É Foi um jeitinho com a louça Viu? Pronto Pode comer tudinho, viu? Ei, seu patrônio É Muito bom Agora se alimentar Vai ficar mais forte Porque já está foda Agora vai ficar mais forte Eu cuscuzi da sustância Já falei que ele come bem, né? Pronto Só estou vendo agora Eu só faltei de sentar na cadeira E dizer assim Vai buscar minhas coisas Para casa nova É mesmo Aí o Chaguinha vai chorar de novo E aí vai ser Para nós vai ser um prazer Você falou Viu que no nosso dia de visita Seu patrônio mudou para casa nova Já pensou? Já pensou, seu patrônio? Seria um dia histórico? Seria o senhor nos dando um presente Seria feriado local aqui na casa dele Seria Aí o senhor poderia voltar Ia ter que estar feriado mundial O senhor poderia voltar muito feliz para casa, seu patrônio É, seu patrônio A perna está quase sarada A perna está quase sarada Gente, ele não mudou de ideia Para ele é cuscuz e pronto Eu gosto, né? Pode trazer aqui e trouxer Mas tem que ter cuscuz É, ele gosta muito Cuscuz E essa bacia é a marca registrada dele Ele tem como essa bacia Essa bacia vai para o museu Porque fazendo um exame Ele com a bacia lá para cima Algumas pessoas sugeriram É melhor de plástico Porque cai, enfim É Ele rapa muito Tem, tem bastante fotos Ninguém vai querer comer comigo O senhor patrônio O senhor já pensou O senhor ficar sentadinho aqui Observando a natureza Em vez de ficar O que é ali O senhor não consegue Ter uma visão dessa não Na verdade ele não gosta de conversar Enquanto Enquanto devora o seu prato Eu gosto de ficar tranquilo A hora sagrada O André aqui é um sucessor O André está aprendendo A hora de se alimentar Enquanto isso Passar aqui um gel Nesses joelhos Pronto Aqui já foi E você pode sorrir mesmo Porque o senhor agora é um homem feliz Não, é aquele vovô que todo mundo gostaria de dar um abraço Proteger e abraçar Mas é muito fofo Muito lindo Quando o senhor trabalhava na roça O senhor plantava o que, senhor patrônio? Biba e feijão Biba e feijão? É Arroz Arroz E o senhor O senhor tem saudade desse tempo? É Tem vontade ainda de fazer isso, senhor patrônio? Tem Tem? Tem Estou bem forte, bem firme Tenho, tenho Quando o Chaguinha cercar aqui O Chico vai cercar O Chaguinha e o Chico Vai cercar a casa do patrônio E dá pra fazer aqui O cantinho pra ele É, vamos fazer Quando o senhor tiver meio vindo aí O senhor convida pra lá vir com o meu milho assado? Convida, senhor patrônio? Que bom Nós podemos vir aqui com o meu milho assado com o senhor? É pra dar certo Oh, que bom, senhor patrônio É pra dar certo Ah, vai dar certo, sim Vai dar certo Já deu certo Que bom Pra vocês E se convidar Com o meu milho assado Aí eu vou ajudar o senhor A colher esse milho Pode ser? É Nós vamos lá quebrar o milho Na coisa? Não Não, senhor patrônio? Não Diz Você mesmo quebrou sozinho, né? O milho? É Traz o milho Traz o milho Aça pra nós Cozinha É Pode até fazer com a monha também O que o senhor tem mais vontade O que o senhor tem mais vontade de fazer, senhor patrônio? É Qual é a coisa que o senhor tem mais vontade de fazer? Lá na roca Além de comer É não render o terreno nunca Como é que é? É não render o terreno nunca Tá certo Você não arrendou o terreno? É não vender o terreno O curativo é garantido O que o senhor tem mais vontade de vender o terreno? Não É E o certo é deixar o terreno sem você Com a casa Olha A casa que já está construída O pensamento dele É A casa nova já está construída Para o patrônio morar Pronto É só mesmo Já dormir aqui Na cama nova Se eu não quiser dormir O senhor gosta de dormir de cama ou de rede? É É? Você prefere uma cama Ou o senhor prefere uma rede? Não Na cama Na cama? E tem uma ali O senhor já testou aquela dali? Escolar e se quebrar Quebra não Se quebra não Seu patrônio É forte Olha Eu vou lá sentar para você ver Como não quebra Você quer ver? Vamos lá Para você ver Como é um incêndo e não quebra A cama não quebra é forte A gente suporta mais de duas pessoas Seu patrônio Essa cama aí é forte Deixa com o Chaguinh Ele vai Senta lá Você pode estar com ela na cama Senta lá Chama Chaguinh Pega a mão dele Para ver se a cama Você quer ir batida Ele está na cama ali um pouquinho? Não Só testar Só testar Só sentar É só sentar Pode ser Só sentar aí O senhor vai entrar no quarto Só para ver a cama Só ver Hoje o senhor só vê Outro dia o senhor vem e deita Só vê a cama Não precisa deitar e nem sentar Só vê O senhor vê ela sentada na cama O senhor se viu O senhor vê o senhor aqui Até aqui E olha a cama E vê que é forte E comportado Quer ver? Vamos lá Não Agora não, é? Qualquer tempo não Como é que é? Qualquer tempo não Qualquer tempo não Senhoras e senhores Vamos embora Vamos para outra região E o patrão vai ficar aqui Descansando na sua cadeira E daqui a pouco Dar um pulo em cima da cama É Fazer um trapézio lá em cima Né? É É Fazer malabarismo, né? Burukuná Como é que é? Burukuná? Burukuná 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 Você é cambalhota, né? Não Viu? Você pode dar cambalhota lá em cima Viu? Não Vai ricar lá embaixo Vire o menino de 12 O senhor pode ficar no restaurante aqui Seu patrão Nessa cadeira confortável aí Vai ficar bom para a coluna É É sentadinha aí Nessa cama aí Onde você está mesmo Não precisa ir naquela Você fica ali, né? Não sei Descansar o café Descansar o café É Daqui a pouco vai vir o almoço O senhor vem Pode sentar aí Para almoçar aqui É? Seu patrão O senhor almoça aqui Ou na Na casa velha? Na casa velha Não, o senhor patrão Mas é que tem mais espaço Para o senhor sentar Almoçar Pode dobrar aqui em cima da mesa A bacia Em cima da mesa Ou aí mesmo Nessa cadeira O senhor está Nessa cama aí Entendeu? Não é melhor? É não É sim É sim É não É sim Eita Doutor figura O vovô mais querido E amado De todo o planeta Se não fosse A resistência Eu toque Então não Está quase Tinha melhorado Muito mais Você pode tocar E o vialejo É? O senhor usa O senhor toca ele? Eu não sei Mas o senhor gosta De que música? Qual é a música Que o senhor gosta? Gostaria de tocar No vialejo No vialejo Qual é que o senhor gosta? O senhor gosta Do Luiz Gonzaga? Eu vou ficar com saúde O senhor tem saúde O senhor é forte E saudável O senhor é com saúde É que eu uso Eita Muito em breve O senhor tem saúde Mas o senhor gosta Qual é a música Seu Patonho Que o senhor gostava mais De cantar? Qual a sua Qualquer uma Eita São tão Então lembra uma aí Seu Patonho Lembra uma aí Que o senhor assurriava Quando o senhor Estava lá na roça Qual era que o senhor Gostava de assurriar Na hora que o senhor Ia para a roça Seu piano Não é vantagem não Pois cante Cante aí Só cantar Quando o senhor ia para a roça Você não cantava Uma música lá na roça? O senhor estava Carpinto? Cantar É difícil Cante aí O senhor tem uma Rose muito bonita O Jorge Os teclados Está precisando De um cantor Gente Está aqui o cantor E se não Também toca Vialejo Mas só para lembrar Seu Patonho Qual a música da época Que o senhor gostava De cantar na época O senhor ia para a roça Eu não sei cantar não Só diga o nome da música Não sei não E no raio assim Quando o senhor ouvia a música Qual era que o senhor Mais gostava? Não Não era não Não Aconteceu lá Seu Patonho Ele se incomoda Se lembrar Ele trabalha muito sem pé Ele não gosta não Não Eu nunca perdi a atenção O que ele Não Acredito que não Seu Patonho Mas aí o senhor Tem que ir treinando Tocar o vialejo Porque quando a perna A perna já está perto E sará Aí o senhor falou Que vai tocar o vialejo Quando a perna sará Aí é bom ir treinando Para quando a perna sará O senhor já vai estar Sabendo tocar É Pode ser Ele vai começar a treinar Hoje Para ouvir o vialejo A gente quer música Roberta Miranda Fafá de Belém Roberto Carlos Luiz Gonzaga Eu acho que ele gostava Luiz Gonzaga Da época Da época do meu avô É mesmo Então você disse Que o seu avô É muito parecido com ele É muito parecido Eu tenho uns tios Que parecem muito com ele Lembra muito ele Olha só Parece muito Muitas pessoas Passaram mensagens Dizendo Olha o patrão É a cara do meu avô E muitas pessoas Eu parece muito A família da minha mãe Os irmãos E o meu avô Era o pai da minha mãe Lembra muito Até a gente Vem como vai É Vamos nós Vamos nós E aí o canal O Chaguinha Pescador Já passou de 105 mil amigos Já passou Passou de 106 Que bom 106 Rumo a 200 mil amigos Vamos a 200 mil Vamos fazer o pedido da Pátria Se ele me procurou ainda Tem que fazer o pedido Vamos fazer Porque é a nossa correria Que esses dias está meio E aí o primeiro vídeo Vai ser gravado por aqui Aqui Trazendo o patrão Para segurar a placa Para me gravar o vídeo Rapaz Não vê que o seu patrão Muda pra cá Tu grava É É Não Ele até me grava Eu estava organizando a camisa aqui Eu gravando o vídeo Entreguei o celular E disse Estou vendo você e a camisa O senhor é demais Vai ser um Ótimo Video make O senhor quer tirar uma foto Abraçado Quer tirar uma foto comigo Um retrato É Posso tirar um retrato Do lado do senhor É É É É É o retrato Vai ficar muito bonito Esse retrato Quando ele começar a pregar A foto Para essas paredes Posso ir embora E muito obrigado Por assistir mais um vídeo Tá louco Obrigado meu amigo Obrigado Obrigado A gente que agradece Pronto E sucesso Vamos agora pra outra região Obrigado nossa amiga Olha Obrigada Eu que agradeço Agradeço por tudo Porque a partir de agora É a sessão de fotos Olha só Muitos cliques Eita Parabéns